Oi, gente, tudo bem? Hoje, agora, nós vamos fazer um porta-sabonete. Eu vou utilizar essa flor que a gente já fez no canal, vou utilizar a linha, vou utilizar um sabonete da Natura que eu tô usando e agulha 1,75. Bora lá começar? Já pedindo a vocês que assistam a aula, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha para que juntos a gente possa fortalecer nosso canal, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos. Eu vou colocar o sabonete de lado por enquanto e vamos pegar a nossa flor. Perceba-se que aqui, ó, eu tenho várias correntinhas entre as folhas, então a gente vai trabalhar nessas correntinhas. Como a gente vai trabalhar nessas correntinhas? Nós vamos fazer um lequinho em cada correntinha, ó, introduzi minha agulha, fiz um pontinho baixo, valendo o primeiro ponto baixo, subo uma, duas e vou fazer três pontos altos. Uma corrente, duas correntes, três pontos altos. Um, dois, três. Eu faço uma corrente, passo para o próximo buraquinho entre as folhas e vamos fazer outro ponto leque. Com três pontos altos. Dois. Um, dois, três. Já ajeito a folhinha para ficar para fora, uma corrente, novamente, três pontos altos. Ó. Esse sachê a gente põe nas gavetas, tá? Um, dois, três. Eu tô apanhando, gente, porque eu tô trabalhando com linha fina, faz tanto tempo que eu não faço essas coisas com linha fina, me desculpe. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Dois. Três. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui, quando eu cheguei aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Finalizando aqui a primeira carreirinha, como a gente fez, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. E uma correntinha pra fechar. A gente vai vir aqui, ó, no terceiro pontinho, introduz a agulha. Peraí, que eu introduzi errado, introduz a agulha no pontinho, puxa e fecha. Olha, pra vocês ver se tá ficando rodadinho. Deixa eu pegar meu sabonete, vou mostrar pra vocês que vai ser a continha do sabonete. Pode ser até que seja um pouquinho menor, mas você encapa ele, porque se eu fizer com a dois, dependendo da linha que eu tiver trabalhando, não dá. Viu? Então, vamos, ó, a continha do sabonete, ó, vai ficar assim. Vamos fazer a próxima carreira? É um serviço prático, rápido, que a gente vai fazer, vai aprender a fazer aqui, ó. Introduzo minha agulha, faço um ponto baixíssimo, nós vamos no buraquinho do pontinho leque. Ó. Gente, eu tô apanhando com a agulha fina, viu, gente? Ó. Introduzo a minha agulha aqui. Cheguei no buraquinho, o que que eu vou subir? Um, dois, três. Aqui dentro eu vou fazer três pontos altos, ó. Dois. Três. Uma corrente. Aqui nessa correntinha de divisão, faço três pontos altos. Ó. Uma corrente. Três pontos altos. Um, dois, três, uma corrente, três pontos altos. E a gente vai fazer isso até o final da carreira. Numa correntinha aqui, a gente põe três pontos altos, no buraquinho, três pontos altos. Eu vou pausar meu vídeo e já volto com vocês finalizando. Chegando aqui, eu deixei os dois, dois espacinhos pra gente pôr três pontos altos. Ó. Três. Uma corrente. E três pontos altos. Uma corrente. Eu vou aqui, quatro, um, dois, três. Introduz a agulha aqui, puxo e fecho. Feito isso, a gente já tá fazendo a nossa sequência do nosso sabonete. Deixa eu olhar pra vocês verem como é que ele tá ficando bonitinho, ó. A gente vai fazer agora mais duas carreirinhas igual a essa última carreirinha. Vou começar ela com vocês e vou fazer, pausar o vídeo e volto pra gente finalizar o nosso trabalho. Quando a gente chega no último, a gente faz o ponto baixíssimo nos pontos altos pra começar no buraquinho. E a gente introduz a agulha. Sobe um, dois, três. E vamos fazer. Um, dois, três. Uma corrente. Pula o bloquinho de três, faz três pontos altos. Um, dois, três. Faço uma correntinha, passo pro próximo, faço um. Dois. Um, dois, três. Uma corrente. E eu vou fazer essa carreira mais uma assim e volto com vocês. Eu fiz três carreirinhas iguais, tô finalizando a última. Já vou arrematar essa agulhinha, faço uma correntinha, corto a linha. Puxa, pra ficar bem firme. Já vamos esconder essa linha também. Ó. Eu pego uma cola que eu tenho aqui, passo na pontinha, como eu já ensinei pra vocês, ó. Corto. O nosso trabalho tá ficando assim. Eu vou pôr aqui, já nosso sabonete. Ó. E agora, nós vamos fazer uma correntinha com 25 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vamos fazer, vamos ver se nós vamos conseguir fechar aqui. Não vamos, vamos fazer mais dez pra ver se dá. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, tinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Eu não tenho a conta certa, porque vai dependendo da linha que vocês estão fazendo. Eu tô mostrando como eu faço. Eu vou fazer mais cinco pra gente fechar o fundo do nosso sabonete. Vou interar as quarenta correntes. Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. E dou mais uma correntinha pra mim arrematar o nosso fio. Vou cortar. Puxo, ó. Puxa bem pra apertar. Ah, o começo também a gente vai fazer a mesma coisa. Puxar bem pra apertar. Eu pego uma gotinha de cola e eu ponho nesse comecinho aqui. Eu não quero deixar essa linha solta. Eu vou cortar ela, entendeu? Eu corto no comecinho do ponto, porque aqui eu não preciso por nada, nem pérola, nem nada. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Pra que não desmanche essas correntinhas, entendeu? Cada um tem um modo de fazer. Vou cortar. E o que nós vamos fazer agora pra gente fechar isso aqui? Eu vou pegar a minha linha e vou fazer com a mão. Ó. Cada buraquinho eu passo meu cordãozinho. Se eu ver que meu cordãozinho tá ficando pequeno, a gente puxa ele pra fechar. Porque a gente vai fechar esse círculo aqui, entendeu? Por isso que eu não fiz um cordão grande. Ó, a gente vai puxando. Chegamos aqui próximo do primeiro cordãozinho. A gente puxa, fecha, dá um nozinho, ou lacinho. Mas eu acho que o nozinho que é o certo, porque eu vou virar ele pra mostrar pra vocês. Eu escondo essa pontinha aqui por dentro mesmo, não preciso colar nem nada. Viro o meu trabalho, ajeito as folhinhas. E agora, eu pego uma gotinha de cola que eu tenho aqui, ponho aqui, ó, no meiozinho, e ponho uma pérolazinha. Ó. Muito obrigada a você que assistiu essa aula. Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar. E nosso trabalho ficou pronto, olha que lindinho. Não esqueça de deixar o ajutor. Depois tá já. E eurei, hein, deixa eu te assistir. E aí E aí E aí E aí O que é isso?